Mesmo após a notificação da decisão judicial, os sindicalistas permaneceram no plenário da Assembleia Legislativa. O local continuou tomado pelos servidores públicos, que protestam contra o pacote de projetos do Poder Executivo. Mas o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, decidiu pela não desocupação do plenário, para evitar o confronto. Também, Sr. Presidente, que parabenizar mais uma vez pela sua articulação ontem, junto aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, V. Exª, de forma muito pacífica, soube conduzir muito bem as nossas negociações, apesar de não haver mesmo interesse por parte do governo nas negociações. Mas V. Exª se saiu muito bem e, de fato, nos representou, né, Barranco? Foi claro que não atendeu as nossas expectativas, até porque nós entendemos que a maioria sempre será a maioria, né, deputado Oscar? Isso é uma democracia, mas que, de certa forma, nos representou nas articulações. Transferindo, assim, a sessão ordinária para a sala de reunião do Colégio de Líderes, conforme prevê o regimento desta Casa, em casos excepcionais, mantendo a pauta com as mensagens que cria critérios para a concessão da Revisão Geral Anual, RGA, do MT-PREV e da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF Estadual. Lembrando que ontem, no Colégio de Líderes, aqui nós tomamos uma decisão de votar os três projetos restantes que tinham em primeira e nós vamos fazer uma outra extraordinária depois, nós vamos convocar e os outros projetos ficam para votar todos juntos. Foi um combinado isso ontem com o deputado Zeca Viana, com o deputado Valdir Barranco também. Os deputados também votaram na sessão matutina desta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa as contas do governador Pedro Taques, administração aí do ano de 2017. Foi uma votação secreta em cédulas sim e não. Dos 21 parlamentares, o resultado ficou o seguinte, 12 sim, 8 não e 1 abstenção. Portanto, aprovação das contas de Pedro Taques do ano de 2017. Obrigado. Obrigado.